MANGUEIRA Música não é de ter planta doeira Mas pode entrar no barracão Onde é que trouxe o frio de assaia Do amanhecer da quarta-feira Banqueira, estação primeira de banqueira E a nossa banqueira Com a linha música não é de ter planta doeira Mas pode entrar no barracão Onde é que trouxe o frio de assaia Do amanhecer da quarta-feira Banqueira, estação primeira de banqueira Com a linha música não é de ter planta doeira Com a linha música não é de ter planta doeira Banqueira Com a linha música não é de ter planta doeira Com a linha música não é de ter planta doeira Pois também não é de ter planta doeira